Acompanhe agora as homenagens que os alunos do Professor Careca, que não puderam vir aí, não puderam prestigiar a sua promoção, alguns estão no exterior, como o caso do André Galvão, fizeram para o Grande Mestre. Parabéns ao nosso grande mestre e amigo Luiz Carlos Danimar, que Deus abençoe a nossa família Careca Jiu-Jitsu, que a cada dia cresce pelo Brasil, no exterior também. Um grande abraço, mestre, a toda a equipe Careca Jiu-Jitsu, aqui no Japão, você merece, mas uma conquista. Abraço! Eu queria também falar que o Careca Jiu-Jitsu faz parte do meu Jiu-Jitsu, foi onde eu aprendi a base do Jiu-Jitsu aí, e estou muito feliz de saber que um cara que me ensinou a base do Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu está pegando a faixa coral. Parabéns, mestrão, o senhor vai ser o eterno mestre aí, para mim o senhor sabe muito bem disso. Eu conheço a sua vida de luta, de guerreiro, foi o meu treinador, na época eu fiz o Vale Tudo, quando o cara lá do Castro, você sabe quem é, a gente foi uma porrada no meio da rua lá na Figueiredo, e você foi o que me treinou, eu guardo isso com muito carinho. Tudo de bom, parabéns pela coral, mais do que merecido, e eu fico feliz. O senhor não posso te dar um abraço, mas a equipe HBJ está te dando um abraço, um abraço ao Careca, todo mundo junto. Um abraço! E o senhor é um dos grandes responsáveis por eu chegar onde eu cheguei, e aonde eu quero chegar. Espero que sempre continue essa nossa amizade aí, porque eu sempre posso chamar o senhor de mestre aí, e sempre posso visitar o senhor quando eu quiser. muito obrigado, e fique com Deus, Deus abençoe. Um abraço do seu aluno Ronaldo. Em 98, quando o Careca foi para São José, eu lembro que a gente estava até treinando na casa do Chuck, na época o Tottenham era lá na casa do Chuck, estava eu, Chuck, Taú, Pablo, tinha uma galera treinando, e o Flavinho chegou com o Careca lá, e daquele dia em diante, eu percebi que eu estava com o professor certo. O Careca, para mim, é um cara que eu tenho muito carinho, é uma pessoa que realmente merece essa nova faixa, essa nova etapa na carreira do jiu-jitsu dele, ele está com uma academia super, bem renomada, não só em São José, como no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tendo aí o André Galvão, como o maior expoente aí, que veio lá da nossa academia. Dar os parabéns por mais essa etapa aí, que está se cumprindo aí na sua vida, dizer que eu sou muito grato, sempre pelo incentivo, por todas as palavras que o senhor me deu ao longo da minha carreira, e que você também, de uma certa forma, faz parte da minha carreira, e eu estou muito contente com mais um degrau que o senhor está alcançando aí. Estão juntos, sempre. O que precisar de mim, pode contar. Os mestres. Em 87, 88, quando eu estive no Rio, já no campeonato lá, foi eu e ele, Lidinho, nós chegamos lá no Osvaldo, e eu queria conhecer o Osvaldo, mas eu queria conhecer mesmo o Careca, porque o Humberto só falava no Careca, falava no Osvaldo, mas era o Careca. Falava no Fabrício, falava no Caruso, no Ben, mas o negócio era o Careca. Aí o Careca, porra, um dia aparece lá, eu pensei, aquele cara cariocão e tal, chegou lá, Bujão, né, Humberto? Bujão. Bujão, bujão? Oi, Bujão. Aí ele, porra, vamos lá na Vista Chinesa. Eu disse, porra, vou matar essa, meu irmão, não vou arregar não, porque Vista Chinesa é comigo mesmo. Começando a correr, e o Careca lá atrás, eu lá na frente com o Lidinho e tal, aí, porra, correndo, e o Careca chegando, e a gente correndo, e o Careca chegando. Falei, porra, meu irmão, esse cara não vai passar não. Na metade do caminho, não fiz feio. Aí o Careca lá, o bicho, agora vai fazer o seguinte, agora vai fazer flex-samba, abdominal, ainda tem ali uma escadaria ali. Eu olhei pra ele, eu falei assim, meu irmão, esse é o Careca, esse é o Careca, esse é o Careca, esse é o cara. E eu não podia ficar de fora aqui, durante muito tempo você me acompanhou dentro da carreira do Jiu-Jitsu, sei lá, acompanhou o meu crescimento dentro do esporte, sabe onde eu tô hoje, hoje eu tô defendendo a bandeira da nossa nação dentro do, sei lá. E eu vim aqui só desejar meus parabéns, sucesso, muita energia aí positiva pra você, pra essa galera que te acompanha aí. Vamos que vamos, que daqui a pouco eu tô na luta aí, se Deus quiser, a gente se encontra logo logo. Parabéns pela faixa mesmo, é o senhor merece, trabalhador, dedicado. Aprendi muito com o senhor, dentro e fora do tatame, muitos ensinamentos de vida, e tô muito feliz de saber que o senhor recebeu essa faixa. espero estar um dia aí pra poder te dar um abraço, a gente poder comemorar junto, infelizmente não deu dessa vez, mas tô aqui pra te dizer os parabéns e te agradecer por tudo que o senhor fez por mim, um dia, por tudo que o senhor, todo o tempo que o senhor gastou comigo, dentro do tatame, fora do tatame. Treino é muito duro, né, Messi? Muitas coisas aconteceram, aprendi muito com o senhor, e eu tenho muito orgulho de ser seu aluno. Um grande beijo, e aí ó, pra todo mundo aí, um beijo pra você aí, especial, te amo muito, Messi, e espero te ver o mais rápido possível. Valeu. Vocês acabaram de ver aí o André Galvão, o nosso grande amigo, Juninho Carazans, está lá na academia do André, em San Diego, Califórnia, se preparando para o Mundial do Brasil Jiu-Jitsu, que é agora no dia 30 de maio e 1º de junho. Grande abraço, André. E no próximo bloco, nós teremos a corrida de rua do Novo Horizonte. Aguarde.